O início do inverno, neste dia 21 de junho, traz previsões de que os termômetros fiquem mesmo ao redor da média histórica na região sul. O declínio acentuado da temperatura será consequência da intensidade das massas de ar frio que ingressam no estado do Paraná, por exemplo, durante a estação. Em alguns dias pode ocorrer frio muito intenso, inclusive com formação de geadas. Então realmente, a gente está esperando pelo menos um inverno típico e com tendência a ser até rigoroso em alguns momentos. A tendência é a partir de amanhã, quarta-feira, até o fim de semana. Na verdade, até o início da próxima semana será muito frio. Os fenômenos conhecidos como El Ninho e Laninha não devem ser observados com tanto rigor neste ano. No entanto, um resfriamento numa região próxima à costa do Peru deve provocar irregularidades no regime de chuvas. A ocorrência de precipitações deve ficar entre a normalidade ou ligeiramente abaixo da média climatológica. A exemplo do que foi observado no outono, a distribuição das chuvas deve se dar de forma instável. Julho e agosto costumam ser os meses com menor acúmulo de águas. E pelo menos em Curitiba, a expectativa de neve ainda não está próxima. Para a neve se formar, para ocorrer a queda de neve, tem que ter uma camada muito fria, não só na superfície. Não precisa ter temperaturas negativas na superfície, mas nas primeiras camadas, até 2 quilômetros, extremamente frio, aí sim, valores negativos. Muita umidade, nuvens, porque a neve é formada de uma nuvem, então isso não vai acontecer nos próximos dias. De Curitiba, Thaís Esterolf para a Rede Vida de Televisão.